Fala refrigerista tudo bem no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aparelhos inverter aparelhos inverter da marca tempestar é isso mesmo que você ouviu tempestar um equipamento extremamente revolucionário com placas refrigeradas e muita novidade diferente do mercado que a clima rio trouxe para vocês oferecer para os seus clientes mas nós vamos entrar um pouquinho mais de detalhe onde o Michael nosso amigo Michael vai explicar com mais informações como é que é composto ali toda a evaporadora onde se localiza os sensores a sua a placa dele tá onde você vai poder ter o conhecimento melhor vendo equipamento bom Michael é com você que tem de novidade nesse equipamento aí Michael fala meus amigos refrigerista com certeza eu vou mostrar para vocês todas as novidades e os diferenciais desse aparelho aqui realmente Rogério ele é revolucionário eu vou trazer para vocês aqui agora alguns pontos importantes na hora de fazer a venda desse produto para os nossos clientes na hora de entregar assim ó falar para o cliente ó ele tem esse diferencial aqui ó tem esse outro esse outro o teu cliente vai fechar a venda com você com certeza desse aparelho inverter tempestar certo meus amigos vídeos mas antes de eu começar a explicar para vocês aqui alguns diferenciais desse produto já peço a você se inscrever aqui nesse canal que você tá vendo esse vídeo deixa aquele like nesse vídeo compartilha também com seus amigos para que muitos outros profissionais tem o conhecimento desse produto aqui o aparelho inverter tempestar certo vamos ouvir então que eu vou mostrar tudo para vocês as novidades e o diferencial que esse produto tem na hora de fazer a venda para o nosso cliente nós você oferecer para o seu cliente qual o aparelho ele escolher então a primeira coisa que vocês tem que saber esse produto daqui atrás de mim né ele é um produto que tem de 9000 BTUs a 22000 BTUs só frio certo e o primeiro diferencial que esse produto tem que me alegra muito na hora de eu tá oferecendo para um cliente o que eu vou mostrar agora para vocês a sua lateral é arredondada assim facilitando o acabamento de paredes com imperfeições e o aparelho possui filtros com hios de prata que tem a função antibacteriana que é altamente eficaz e contra vários tipos de bactérias que legal esse diferencial em e esse aparelho a gente consegue também desligar os sinais sonoros e consegue também desligar o LED dos aparelhos para quem tem dificuldade em dormir à noite o controle e também ele tem a função Black Light ele acende à noite esse controle aqui é muito fácil também para poder tá mexendo nele sem precisar estar ligando a luz do seu quarto do ambiente a ser climatizado mas um ponto legal também é a função siga-me aonde o seu controle estiver colocado vamos dizer que você tá num quarto ou no ambiente que você tá aquele cantinho que não pega o ar direito né que não é o climatiza direito se você pegar o seu controle colocar a função siga-me colocar bem no cantinho da mesa o aparelho só vai parar de refrigerar no ambiente a partir do momento que o sensor aqui no controle ele acusar né que deu a temperatura desejada que legal é também esse diferencial para vocês né tá oferecendo para o seu cliente certo tem mais uma função que é super das também que consegue abranger capitais e regiões mais do interior que eu já vou falar o porquê ele também tem a função energia a função energia ele funciona com a redução do seu da refrigeração dele de 75 a 50 por cento se você mora uma região do interior que a energia é bem estável então esse aparelho é ideal para você contém essa oscilação de energia energia é muito grande porque não vai trabalhar na sua capacidade total você consegue no controle fazer a configuração para trabalhar em 50 75 por cento ali da sua refrigeração esse diferencial para mim é muito bacana é um diferencial também que faz toda a diferença de você fazer a venda desse produto para o seu cliente certo agora a gente vai começar a mostrar a gente eu né vou começar a mostrar para vocês aqui alguns diferenciais na hora a gente fazer uma manutenção né nesse aparelho começar a desmontar ele eu vou mostrar onde fica os sensores dele também como tirar uma carenagem aqui que não tem muita dificuldade mas eu quero mostrar para você esse diferencial também certo vamos lá então mais perto vamos poder mostrar para vocês aqui agora na prática vamos lá bom esse produto em si ele é um aparelho bem fácil de fazer a desmontagem da carenagem dele né para gente ter acesso aos componentes internos como a turbina uma placa né a placa interface aqui a placa o displayzinha dela também como a parte dos filtros então começar a abrir para vocês para abrir é bem simples ó a gente pegou a lateral pegou na outra e já consegue abrir aqui a gente tem a chave acesso aqui ó a portinha onde é que fica a placa e a a borneira daqui para a interligação dos cabos né que vai para a unidade externa aqui a gente já tem o fio também aqui do display desse aparelho a parte aqui do da letra aqui é bem fácil para retirar também porque só peça pega aqui ó ó puxa para o lado essa chavezinha já consegue retirar isso aqui é um diferencial muito grande que tem esse aparelho aqui porque a gente evita quebra no aparelho a gente pegando abrindo para fazer só essa chavezinha aqui ó entortando um pouquinho já consegue retirar ele fora evita de fazer algum dano no aparelho do seu cliente agora para desmontar ele a gente pega aqui ó tem duas portinhas aqui embaixo e só levanta ela tira o parafusinho aqui tira esse outro parafuso e esses dois aqui também ó já tá desmontada só desencaixar aqui em cima e puxar para frente que ele remove toda essa tampa aqui já retorna com vocês com ele todo desmontado aqui agora é um diferencial muito importante os parafusos dessa evaporadora eles são todos do mesmo tamanho tá não tem como trocar de local agora para retirar ela é só pegar e soltar aqui agora o cabo olha tem um cabo aqui ó a gente solta esse cabo aqui já conseguimos soltar a carenagem dessa evaporadora aqui agora bem simples e fácil fazer essa remoção dessa carenagem soltei aqui em cima só tem aqui do lado e aqui no meio ele já já consegue fazer a remoção dessa carenagem do aparelho tempistar e solto e solto também já desencaixou bem simples bom agora que a gente tá com o aparelho desmontado aqui a gente tem acesso a placa desse aparelho aqui fica a placa da unidade interna dele né e aqui a gente tem acesso também aos sensores aqui a gente tem o sensor temperatura né que é de 10 ondas e aqui o sensor de degelo esse aparelho aqui também esse sensor de gelo ele é sempre o de metal tá o de gelo então ele também é um sensor de 10 ondas também esse sensor aqui certo aqui embaixo a gente tem acesso a turbina do sensor e aqui fica um moto ventilador esse aparelho é um aparelho bem simples de fazer a desmontagem dele né para ter acesso aos componentes esse aparelho aqui a parte da do direcionamento do aparelho interno para os lados ele é manual ele é manual e aqui a gente tem a parte do motor do direcionador ó para frente para baixo ou para cima né aqui a gente tem um botão para ligar ele automático na última função programada certo vamos montar aqui agora para ver como é que a parte interna dessa placa vamos ver se ela é grande se ela é pequena vamos lá soltando essa carenagem aqui ó esse acabamento a gente tem acesso ao borne interligação dos fios todos esse aparelho ele funciona com alimentação externa então aqui para dentro aqui na parte interna ele vem a um L força neutro e o S que é o sinal que a comunicação entre as duas unidades é que a gente tem o terra também lembre-se sempre utilizar terminal nos cabos tá sempre utilizar terminal para ter um contato melhor e para não perder a garantia do produto também esse motor motor interno e não é BLDC e não é inverte ele é um motor convencional correto vou soltar aqui a outra parte aqui agora e essa outra parte a parte bem simples para fazer a retirada ela também ó já tá solta e aqui a gente tem acesso a placa de potência da evaporadora né para a gente conseguir fazer uma manutenção nessa placa é só a gente pegar e puxar aqui ó tirar aqui primeiro os contatos aqui lá na verdade os bornes né de interligação que dos produtos a gente já consegue remover ele eu tirar aqui com calma com tranquilidade para não ter nenhum problema de estragar nenhum componente desse produto certo aqui eu consigo puxar essa plaquinha um pouco para fora sempre pegando a lateral para fazer qualquer tipo de manutenção nesse produto aqui a gente tem a placa dele bem fácil de fazer essa retirada ou essa troca de placa né ou qualquer manutenção que tem que fazer aqui a gente tem acesso também aos dois sensores ó sensor deixa eu ver aqui esse de cá o sensor de de gelo o branquinho e o azul o sensor de temperatura e fica aqui na serpentina sempre lembrando serpentina na unidade interna é cobre todos os aparelhos agora tem que estar na queima rio é cobre a serpentina tá não é de alumínio só para reforçar esse esse detalhe né então esse aparelho é bem fácil para gente verificar todos os componentes fazer troca desmontar para fazer higienização também e relembrando que a parte do acabamento lateral e não a gente não consegue ver imperfeições aparelho não fica fresca atrás do aparelho porque tem esse acabamento lateral aqui também que legal se diferencial desse aparelho aqui hein meus amigos esse é um diferencial para você tá vendendo esse produto para o seu cliente correto bom Rogério bom meus amigos eu espero que eu tenha explicado para vocês alguns detalhes desse produto aqui que tem muita coisa legal para mostrar ainda desse produto tem muita coisa diferente também para gente trazer conteúdo para vocês eu espero que tenha mostrado eu mostrei alguns detalhes só mas quem sabe para frente consegue mostrar mais coisas também mais uma vez já peço para você ficou alguma dúvida sobre essa unidade interna aqui sobre essa evaporadora deixa aqui nos comentários a gente vai ter satisfação enorme e tá respondendo suas dúvidas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez não é inscrito nesse canal que você tá assistindo esse vídeo se inscreve nesse canal deixa aquele like compartilha esse vídeo com os seus amigos refrigeristas compartilhe seus clientes também mostrem-se diferencial para o seu cliente e faça essa venda desse produto mais uma vez eu agradeço aqui vocês que estão assistindo esse vídeo forte abraço para vocês fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo até mais tchau tchau